Nothing more for you O programa Variedades, hoje aqui na melhor casa de funk e desse músico de Mato Grosso Fábrica 5, no programa Variedades, sempre vem com a vida aqui no Fábrica 5 Antigas é sem café bar, pra você Eu continuo aqui na Fábrica 5, hoje no dia do show do MC Kevin MC, como é que surgiu você no mercado? Quanto tempo? Fala um pouco da sua história aí Boa noite rapaziada, tamo junto aí, rapaziada de Cuiabá e região Adorei mesmo a recepção aí Então, eu comecei faz uns dois anos, dois anos que eu tô aí no funk de sucesso mesmo Mas já tô uns três anos na pista mesmo, mas de sucesso, uns dois anos já de sucesso Como é que você começou? Você é de que região? Você é do Rio, de São Paulo, da Baixada? Sou lá de São Paulo, Vila Edson, na Norte de São Paulo Qual foi a sua inspiração pra você começar a cantar funk? Qual foi o cantor que te inspirou pra você poder entrar nessa linha aí de trabalho? Um cantor que me inspira bastante mesmo é o Neguinho do Cacheta Tem uma admiração aí pelo funk que ele faz Funk que a gente que a molecada mesmo sempre admiramos, sempre curtimos E foi daí que veio a inspiração mesmo do funk Neguinho do Cacheta, monstro Léo da Baixada, monstro também Sem palavras, Léo da Baixada aí, ó, paizão E é aonde que vem a inspiração no funk mesmo Você acha que hoje o funk tá rompendo barreiras? Antes o funk tinha muita resistência, né? Principalmente nas rádios É difícil as rádios tocarem realmente o funk E hoje vocês vêm com uma pegada de funk e ostentação Funk melody, o caso da Ludmilla Da Anitta e tal Da MC Cass, enfim Você acha que hoje vocês já romperam a barreira É... Do estilo do funk? Hoje o pessoal aceita mais? Ah, eu acho que sim, né? Só ver aí o que tá acontecendo O que a gente vem fazendo Graças a Deus, sou lá de São Paulo Eu tô vindo aqui em Cuiabá fazer show Geral admirando aí Meus shows, meus fãs aí Na rádio, televisão Graças a Deus tudo vem dando certo Hoje, aqui em Cuiabá e Mato Grosso Tem muitas pessoas que sonham de Fazer carreira Ganhar dinheiro com o funk, né? E que não é fácil A gente sabe que é difícil Fazer sucesso é difícil Agora manter o sucesso é muito mais difícil ainda Se você tivesse que deixar uma mensagem Pra quem tá assistindo o programa em casa E faz um som como o seu de funk Qual que é a mensagem que eu deixaria pra rapaziada? Aí rapaziada, aí molecada Mensagem que eu tenho pra passar pra vocês É que se é o sonho de vocês Se é isso mesmo que vocês querem mesmo Só correr atrás Nunca desistir Que a hora de vocês vai chegar Que eu sei que vai chegar Porque é só você plantar aquilo Se você estiver plantando aquilo Que vai ser bom pra você Você vai colher lá na frente O melhor ainda Cada dia Sabe a hora de você Quase quatro horas da manhã Filma aqui, Pasco Eu tô aqui desde a meia-noite Pra entrevistar o cara Ainda tinha gente querendo barrar Fala, não, vai depois, depois Para aí Não tem como ser depois Tem que ser agora Então, Capitão, aqui desde meia-noite Pra poder te entrevistar Quero te agradecer Por você receber a nossa equipe Desejo pra você, primeiramente Saúde Que Deus ilumine a sua carreira E que você possa realmente levar Justamente com a sua equipe Esse trabalho seu pro Brasil inteiro E pro mundo, se for o possível E que você continue Com essa mesma simplicidade e humildade Tem gente que quando começa a ganhar dinheiro Perde isso Perde essa essência Que você tenha humildade Simplicidade Saiba respeitar o seu público E continue sempre fazendo sucesso Capitão, Capitão Só tenho a agradecer mesmo Muito obrigado Pela oportunidade de estar aqui em Cuiabá E demonstrar meu som pra vocês A minha pessoa A minha humildade É isso que eu sou Sou moleque novo Humildade E é assim que a gente vai vivendo E tá aí, ó Minhas fãs aí Filma as fãs ali, ó Filma as fãs aí Tá aí a resposta aí A galera de Cuiabá É verdade Apesar de que o produtor queria barrar Não, vai atender só depois do show Não existe depois do show O artista que atendeu a imprensa Primeiro Depois atende o público Que é a imprensa Que faz eles acontecerem A grande realidade é essa Essa imagem nossa Vai pra todo o estado de Mato Grosso Eu estou aqui ao lado do MC Kevin No Fábrica 5 Pra você Valeu Eu continuo aqui no Fábrica 5 Hoje no dia do show Do MC Kevin Realização do Gustavo Meu amigo Carlinhos Rodrigues Carlinhos, mais um evento aqui no Fábrica 5 O que é a casa hoje do funk Melody do funk como um todo E também do dance music aqui em Mato Grosso Com certeza, João Hoje, graças a Deus É uma casa assim Totalmente diferente, entendeu Tanto que os logos É no seu novo conceito Embaladas Entendeu, João Que é uma casa diferenciada das outras, entendeu A gente procura trabalhar de uma forma diferente É um público diferenciado também, entendeu E outra É a questão de A casa não é só funk Ela é aberta pra todo estilo de música, entendeu Toca dance music Toca pagode E o funk E outro sertanejo Entendeu Ela é crédica E se a pessoa quiser alocar a casa Pra fazer um evento, uma festa Qual que é o telefone Qual que é a mídia social da casa Pra também acessar você Em Facebook, Instagram Como é que faz, Carlinhos? O Facebook é Crnprodutora Arroba hotmail.com Ou fabrica 5 Showbar.com.br E também tem também O telefone pro contato Que é 9258-2012 A sua noite mais carioca está aqui E eu continuo aqui no Fábrica 5 Com o MC Kev e meu amigo DJ Juliano Das antigas, da época das ECEI Café Bar Juliano, hoje o Fábrica 5 é o ponte do funk em Mato Grosso, né? Graças a Deus, né? Devido a um grande trabalho aí Com equipes, né? Pedindo que sempre Fortalecimento de geral A união faz a força Graças a Deus Toda terça e sexta-feira O bicho pega por aqui Graças a Deus Esse sucesso aí, né? Olha o Gustavo Modas Ele que é o promoter hoje da noite Gustavo, tá feliz com o resultado? É o público que você esperava atingir aqui hoje? Então, João Muito bacana Muita gente bonita Hoje na Fábrica Um grande show com o MC Kevin Récorde de público E graças a Deus Muito sucesso Casa cheia E vamos continuar Com esse sucesso todo E quem ainda não conhece É na antiga ZECEI E pode vir conhecer Vocês não vão se decepcionar Tá bom? Aquele abraço E obrigado a todos Que compareceram e prestigiou O nosso evento no dia de hoje Grande Gustavo Vai caro presença aqui No Fábrica 5 O evento hoje É todo dele Pra você Essa mulher é assim Vai caro presença aqui 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 Tá feliz com o nosso dia de maldito? Vai caro presença aqui Vai caro presença aqui Vai caro presença aqui